Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Elisane e hoje eu estou aqui para dar-me sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Pessoal, nós estamos na 11ª semana das nossas atividades e no nosso quadro semanal, nós temos algumas atividades para serem desenvolvidas. Lembrando que todas as atividades têm adaptações para as crianças com deficiência. Essa semana eu vou auxiliar vocês em matemática e ciências humanas. Em matemática, nós vamos falar sobre polígonos. Quando nós falamos sobre polígonos, o que nós entendemos? Poli significa muitos e gônus significa formas, ângulos e lados. Ou seja, muitos, muitas formas, muitos ângulos, muitos lados. Então, os polígonos são figuras geométricas planas fechadas, formadas por segmentos de retas chamados de lados. Vamos ver agora as características de um polígono. O polígono tem lados, então nós podemos observar os segmentos das retas. Esses encontros das retas nós chamamos de vértices. Então, nós temos as vértices e também nós temos os ângulos. Então, nós podemos observar uma figura geométrica plana com segmentos de retas fechados. Um polígono não pode ter curva e não pode ser aberto. Então, observe que a gente tem os segmentos de reta, mas está aberto. Então, aqui não é um polígono e também não pode cruzar entre si. Então, aqui também não é um polígono. Então, agora nós vamos para a atividade. Então, na atividade 1, nós vamos considerar as figuras e com base no conhecimento de vocês sobre as características dos polígonos, vocês irão preencher o quadro. Então, vocês vão dizer se é um polígono e vão justificar a sua resposta. Então, nós vamos fazer o número 1. Então, nós vamos ver a figura geométrica e as suas características. Então, a figura número 1, a gente percebe que é uma figura plana e os seus segmentos de retas são fechados. Então, é um polígono. Então, nós vamos colocar sim. E agora, com base nessas características, a gente vai justificar a resposta. Então, a gente vai responder. É uma figura plana formada por segmentos de retas fechadas. E assim vocês vão fazer nas outras na sequência aí na casa de vocês. Não esqueçam de fazer o registro e colocar a data que vocês estão realizando. Agora, nós vamos para ciências humanas. Em ciências humanas, nós vamos falar sobre o que é Estado. Mas, para a gente entender o que é Estado, a gente precisa compreender os elementos que constituem o Estado. Que elementos são esses? São o povo, o território e o governo. Então, nós vamos começar pelo povo. Quem é o povo? O povo são pessoas que compartilham o mesmo território, o mesmo espaço geográfico e formam o Estado. Quando a gente fala de Estado, vem a concepção de cidadão. Então, eu, como cidadã brasileira, estou sujeita às leis do meu Estado. Então, quando a gente fala de cidadão, a gente sabe que ele é sujeito às leis e direitos do Estado. Então, quando a gente fala povo, a gente vai lembrar que são pessoas que compartilham o mesmo território e estão sujeitas às mesmas leis. E o território? O território é a parte de um espaço geográfico. É o espaço físico, delimitado. Por exemplo, o Brasil. Nós temos o território brasileiro. Então, nós temos as linhas imaginárias, que são as nossas fronteiras. Então, ali está delimitado o nosso território. E nesse território, o Estado detém o poder. Agora, nós vamos para o governo. O que é o governo? O governo é uma instituição criada pelo povo e é a instância máxima de administração. Então, o governo, ele cria as leis e as instituições. E também o governo exerce o poder sobre o Estado ou nação. Então, agora a gente pode concluir que o Estado, ele é jurídico. Ele exerce o poder. Então, ele zela pela vida humana, ele zela pela ordem e ele zela pela soberania do país. Tudo bem? Agora nós vamos ver o conceito de nação. E para a gente pensar em nação, a gente tem que pensar em identidade cultural. Por quê? Porque a nação são grupos de pessoas que vivem em um determinado território, um determinado espaço geográfico, que compartilham da mesma identidade cultural, compartilham das mesmas tradições e compartilham da mesma cultura e do mesmo idioma e das mesmas ideias. Quando a gente fala de ideias, a gente chega na parte onde eu me identifico, onde eu me encontro. Então, aí vem a ideia da identidade cultural. Por exemplo, nós temos uma nação. Então, nós temos a nação brasileira. Por quê? Nós compartilhamos do mesmo idioma. Então, nós falamos a língua portuguesa, porque nós somos colonizados pelos portugueses. E também compartilhamos da mesma cultura. Dentro da nação brasileira, nós temos os povos indígenas. Eles compartilham do mesmo idioma, da mesma cultura, das mesmas tradições. Então, eles têm a identidade cultural deles. Então, eles formam uma pequena nação. Então, dentro da nossa nação brasileira, nós temos pequenas nações. Tudo bem? Então, toda vez que nós falarmos de nação, nós vamos lembrar de identidade cultural, que é o grupo onde eu me reconheço. Tudo bem? Então, agora a gente pode realizar a atividade dessa semana. Então, na atividade dessa semana, vocês vão responder algumas questões que tem lá no link lição de casa. Então, na letra A, vocês vão responder o que é nação. Na letra B, vocês irão responder o que é território. E na letra C, vocês irão responder o que é estado e quais são os seus elementos. Não esqueçam de fazer o registro da atividade de vocês e colocar a data que vocês estão realizando. Tudo bem? E é isso, pessoal. Essas foram as atividades do lição de casa dessa semana. Fiquem em casa, não esqueçam de lavar as mãos. Compartilhe o link para que mais pessoas tenham acesso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.